Música Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender Polícia! Para quem precisa Polícia! Para quem precisa de Polícia! Polícia! Para quem precisa Polícia! Para quem precisa de Polícia! Dizem pra você Obedecer! Dizem pra você Responder! Dizem pra você Cooperar! Dizem pra você Respeitar! Polícia! Para quem precisa Polícia! Para quem precisa de Polícia! Polícia! Para quem precisa Polícia! Para quem precisa de Polícia! Olá, boa noite! O time do Cartão Verde está em campo Pra levar até você nosso primeiro programa ao vivo de 2015 Muito obrigado pela sintonia Na abertura vimos aí mais um capítulo do futebol brasileiro Que virou um caso de polícia! Qual a saída? O Internacional de Porto Alegre para combater o mal da torcida única Aposta em uma torcida mista no Grenal que será disputada no próximo dia primeiro Vamos falar bastante sobre isso O Corinthians está na Colômbia e pelo visto muito perto de se garantir na fase de grupos da Libertadores Amanhã também tem clássico na Vila Belmiro O Santos recebe o São Paulo E o Cartão Verde começa o ano em grande estilo Hoje não com um, mas com dois craques O nosso querido Rivelino, que vocês verão aí E o escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão Além, é claro, desta dupla Que vocês verão em seguida formada pelos jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelte Muito boa noite a todos Obrigado uma vez mais Inácio, é um prazer tê-lo aqui Espero que você desfrute dessa hora que vai passar com a gente Não espere que a gente te pergunte Fale o que achar que tem que falar Se eu tiver que falar, eu falo Senão eu fico ouvindo Não, mas acho que você tem mais coisa para dizer do que a gente Então, eu tenho mais coisa para escrever Tem uma visão bem crítica do futebol A gente já estava conversando sobre isso nos bastidores E nós estávamos lembrando Há alguns tempos da Ferroviária Que eu até falei que eu tinha um prazer Um enorme Me agradava muito jogar em Araraquara, aquele campo fantástico E com os jogadores, o que se criavam De grandes jogadores da Ferroviária De seu, nós estamos falando Rosan, Peixinho, Bazani Dudu Dudu Verdade, bem lembrado Dudu Dudu O Teia, o artilheiro nato Que era fazia muito Até veio para o São Paulo Agora, eu não gostava muito Quando o Corinthians ia jogar lá Porque ele jogava demais Então, era uma tortura Quando ele dava aqueles passes longos Eu falava, filha de uma mãe De modo que eu já xinguei muito o Ribeirinho no passado Não, mas você é corintiano que ele também falou Eu sou corintiano, mas na hora de Ferroviária A Ferroviária está na frente de qualquer time Parabéns Ainda hoje, lá na terceira, quarta, quinta ou sexta divisão Que eu já nem sei mais onde vai Mas você disse que é corintiano Não foi para fazer média com o Ribeirinho É porque é corintiano mesmo Não, porque eu sou corintiano Há muitos anos Tenho quase a idade do Corinthians Como torcedor Embora registre-se Tenha um livro sobre o São Paulo Que é a saga de um campeão Mas você sabe Eu estava explicando Sabe por que eu escrevi? Sim Porque, primeiro, o editor é muito amigo Aí um dia me consultou Olha, eu tenho um livro sobre o São Paulo Você faria Eu disse, faço por uma questão sentimental E aí era muito Foi o primeiro jogo que eu vi na vida Em Araraquara Eu criança Quando inaugurou o Estádio Municipal E era o São Paulo Eu fui ver aquele time O São Paulo era um grande jogador Um grande time E eu fiquei admirado com o King Que era o goleiro Um preto enorme Que fechou o gol Davam as pontes As coisas Eu falei, eu vou ser um goleiro um dia Com um metro e sessenta e oito Eu fiquei aqui escrevendo livros Que era mais fácil E aí também No tempo da última hora Tínhamos um pequeno time lá E o nosso técnico Chamava Noronha Que foi zagueiro do São Paulo Então era tudo assim E a mais importante O primeiro gol do São Paulo Foi marcado pelo Peixinho Que tinha acabado de chegar Da perroviária O gol que inaugurou o Murumbi É E o que o São Paulo Eu falei outro dia com o Peixinho Que mora aqui em Piracicaba O Peixinho disse Me prometeram um carro Para quem marcasse o primeiro gol E até hoje não marcava E eu publiquei uma crónica No Estado Que eu escrevo O São Paulo Deve um carro ao Peixinho Bom, e o Inácio também Fez a gentileza Trazer para a gente Consegue mostrar aqui O Ego Também livro da Publicada Você falou Sai em 81 A primeira edição Completamente diferente Agora Na véspera da Copa A Global Reeditou Com outro desenho Com outra coisa E que é um livro Que eu gosto muito Minha única fala Ou minha única escrita Sobre o futebol Sobre o futebol E está muito bonito mesmo Bom, a gente vai deixar aqui A semana que vem Como a gente tem um sorteio De livro toda semana Se você me permitir A gente a semana que vem Inclui no sorteio Claro, faz o que quiser Para o pessoal poder brigar Bom, vocês vão ver aqui No nosso sorteio de hoje Falar em livro A gente tem a camisa do Santa Cruz E o exemplar do livro Entre as quatro linhas É uma coletânea de textos Organizado pelo Luiz Rufato Que aliás Eu já falei para ele dias atrás Que quero trazê-lo aqui No cartão verde também Mineiro Sei que gosta de futebol O livro foi editado pela Disop Fala, Riva, aqui Está falando da camisa do Santa Cruz Não é à toa que ela está aí não também Eu não ia te entregar isso Mas depois a gente vai fazer o gancho Não, porque o detalhe Marcou muito, né? O Santa Cruz Porque a minha estreia No profissional Justamente foi contra o Santa Cruz Em Recife Primeiro jogo Que eu tive em 65 Foi justamente Que nós ganhamos o Té de 3 a 1 E eu fiz um gol Foi contra o Santa Cruz Então, é justamente por isso Que essa camisa está aí A gente ia sortear Uma camisa do Corinthians Mas o nosso brilhante Celso Unzelte Que ali está Me mandou um e-mail Durante a tarde Falando o seguinte Ó, tem um e-mail aqui Que eu queria citar E uma foto também Que eu queria mostrar Pois nos conte a história Celso Unzelte Brilhante é Roberto Vieira Médico, escritor Pernambucano Tem muitos textos do Roberto Vieira No blog do Juca E o Roberto Vieira Me mandou hoje Esse e-mail Sempre procurei uma foto Do meu ídolo Rivelino Do nosso ídolo Rivelino No torneio pentagonal do Recife Em 65 Até onde sei Ele não aparecia Nem nas cenas de jogo Hoje me deparei Com esta foto Do time posado Do Timão Naquele torneio Que é esta foto Que aí está A foto Obviamente não está Com uma qualidade boa Mas você está aí Rivelino É o segundo agachado Só para a gente identificar Em pé Parece que é Ferreirinha Eu, Ney Com cabelo Flávio E Basani É Basani É Basani Isso Basani O ataque se acertou Ali é Clóvis Dino Parece que é Isso Amaro Amaro Cabeção Cláudio Cláudio e Jair Marinho Pode ser Não, Oreco 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 jogou aquele dia Essa foto, Rivelino É do segundo jogo A sua estreia realmente É com o Santa 3x0 Dia 13 de janeiro Você faz um gol Essa foto é do outro jogo Corinthians 3 Náutico 1 Que você também faz um gol 17 de janeiro De 65 O pentagonal do Recife Tinha os três grandes do Recife O Corinthians e o São Paulo São Paulo Nós somos campeões E o Corinthians foi o campeão Está vendo? Eu ganhei Eu fui campeão É isso Essa daí, Riva Muito provavelmente É a tua primeira foto Como jogador profissional É, então Foi a primeira Ah, bom A primeira foto Como profissional Porque do aspirante Você já era fotografado Brilharam os olhos aí, Riva É legal Não, eu vou E de volta 50 anos a foto E de volta Está que nem Domingo passado A felicidade Me lembrar uma coisa Foi fantástico Foi uma passagem também Quando eu fiz 40 anos Que eu estreiei no Fluminense No Fluminense Foi também domingo passado Justamente contra o Corinthians Aqui você tinha quantos anos? Isso aí foi 50 anos atrás Eu tinha 46 para 65 Tinha 19 anos Tinha feito 19 anos, né? Porque o jogo O jogo em Em janeiro Eu entrei Não, 60 anos atrás 50 anos atrás É o cinquentenário da estreia É, 65 Um abraço ao Roberto Vieira De Pernambuco Valeu Levantou essa bola para a gente Então foi por isso Que a gente trocou Tirou a camisa do Corinthians E botou a do Santinha Foi por isso, Riva E ontem a gente teve a noite junto Também você tinha me dado Eu tinha levantado essa bola E hoje o Celso completou Com o e-mail Bom, eu tinha falado Do nosso sorteio Vocês viram aí os prêmios E a nossa enquete é a seguinte A gente quer saber De você que acompanha o programa Se essa questão da violência Que marcou aí o clássico Entre Palmeiras e Corinthians No final de semana Muda a relação que vocês têm Com o futebol Vou citar aqui A Ana Rita de Lima Porque ela tem uma opinião Que eu já ouvi várias vezes E foi também Mais ou menos nessa linha O que motivou a gente A criar a enquete dessa maneira Ela diz o seguinte Na minha opinião Não muda nada O futebol sempre será Minha paixão E aí ela continua aqui Tem outras pessoas Falando que muda sim Gente falando que Em clássico, por exemplo Não vai mais Muda ou não muda, Riva? Tem muita gente que muda Tanto é que Na entrada do jogo Daquela violência Tem muita gente que não entrou Que a violência foi tão forte Ficaram com medo E parece que não entraram no campo Agora muda nesse aspecto Tem certo jogo Que quando é só de uma torcida Que eu digo assim Vai jogar Palmeiras e São Bento Mas teoricamente É uma torcida Aí é fácil Agora quando é clássico As coisas realmente Você tem a ver com outros olhos Nesse aspecto Acho que muda Pessoas mais Que tem certo receio Falaram assim Eu não vou no clássico Ou não vou levar meu filho Ou eu posso ir Ou então não levo minha família Porque corre risco Infelizmente está aí Corre risco Eu acho que muda Mudou para mim Mudou muito Porque eu criei meus filhos Indo ao campo comigo Inclusive eu morava perto Para Caimburgo a gente ia perto Já não levo meus netos Eu tenho muito medo Do que possa acontecer Mas na Javari Você falou que leva Na Javari Mas é completamente diferente Porque é outro ambiente Na Javari Sempre vão aqueles 400 São sempre os mesmos É uma delícia Mas no jogo grande Eu não vou Tenho três netos Pedro, Lucas E eles querem Vou ou vamos Não vamos no campo Não vamos É perigo de vida É perigo de vida É perigo de vida A imensa maioria Pensa assim Loiola 85% das pessoas Estão dizendo na enquete Que sim Que cenas como essa Mudam a relação delas Então eu pergunto Como é que forma A nova geração de torcedores Eu não sei se forma Dentro da TV Será que pode acontecer De repente Você não tem torcedores No estádio Porque do jeito Que vai ainda Exato Tudo está conspirando Para isso Cada vez se incentiva Menos O estádio de futebol E mais a você Comprar pacote de PPV Já que se fala Numa relação diferente Eu acho que A violência muda Eu acho que O valor do ingresso muda Porque vai se criar Uma geração De torcedores A distância Já se criou Já se criou A distância Que acredito que Quando vão ao jogo Uma, duas, três vezes por ano Foram muitas vezes E na verdade É difícil para eles irem Iriam mais se pudessem Mas não vão Porque não tem jeito Por diversos fatores E eu acho que Tudo isso Uma opinião minha Você já falou isso Há muito tempo Estão matando o futebol Porque o futebol É um esporte Que se foi absterçado E cresceu À base de emoção E espontaneidade Das pessoas E que vem de geração Para geração Se você não alimenta Uma geração Com essa emoção Com essa relação próxima Com o futebol Você Uma hora quebra Essa hereditariedade E o futebol Começa a morrer Eu acho que a gente Está nesse processo Douglas Franco Diz que a culpa É dos torcedores E das pessoas Que não identificam E não punem Angelina Oliveira É uma das que dizem Que não vai mais em clássico Só que A gente tem uma sociedade Extremamente violenta Em diversos aspectos Seja na hora que uma pessoa Para dar um exemplo aqui Deixa a comida na geladeira Quando a outra está morrendo De fome na esquina Ou cobertor Alguma coisa assim Seja por causa do preconceito Seja dos noticiários Que são extremamente violentos De algumas televisões Alguns noticiários Por gostarem muito De sensacionalismo De intromissão Em vida pessoal alheia Então eu acho que o futebol Apenas reflete isso Eu acho que o problema Dentro do estádio Foi praticamente extirpado Tem muitos anos Que a gente não tem Uma tragédia de verdade Dentro do estádio E aos arredores Como aconteceu aqui Não acontece muito A gente vê muita briga Longe dos estádios Porque é um problema Da sociedade Tem brigas marcadas Mas a gente vai ter A gente vai mostrar O nosso público No Egito morreram 30 pessoas Em outros tempos De morreram 70 Poucos anos atrás Eu acho que a melhor frase Sobre isso Eu infelizmente Não lembro de quem foi Mas eu vi aí Nas internets da vida Jogo com torcida única Não é a falência do futebol É a falência da sociedade Que vai no encontro Do que o Vitor disse Eu me lembro Eu me lembro na minha época Às vezes jogava Curitiba e Palmeiras Está jogando Depois havia um clarão Um pouquinho lá na geral Aí você vê O torcedor do Cunha Briga Mas depois era um minuto 100 mil pessoas 100 mil Não eram 35 Mas era impressão Eu acho que o futebol Só era o que era E o que foi Por causa do apelo popular E da massa que movimentava Entendeu Eu já falei Já comentei isso com vocês Eu acho que o futebol Caminha para virar o tênis Vai continuar tendo o astro Vai movimentar cifras milionárias Entendeu Mas aquele futebol O apelo que existia O astro Em termos de Brasil Está difícil Infelizmente O futebol tem que ser do torcedor Ele não pode ficar distante do torcedor E ele está longe do torcedor O que eles estão falando Acabou O torcedor acabou O torcedor verdadeiro Acabou Tem que ser verdadeiramente do povo Porque a geral Que eu falei Quando o Maragana Quando fazia gol Ia para geral Onde a torcida A vida inteira ficou Inclusive nos tempos de violência Dividida Sem problema Sem problema nenhum Ali é um espaço democrático Agora você jogar Num campo vazio Sem graça É um treino Não É um desipra Eu É um desipra Você fica olhando Não vê ninguém É triste E no campo Você não pode levar uma bandeira Você não pode ter uma manifestação Não pode Dias atrás A gente teve no campeonato carioca O jogo do Flamengo Acho que não sei se foi com o Barra Mansa Com quem foi No meio da semana passada Que tinha o Maracanã Aquele Maracanã novo Com um punhadinho de gente Do lado Com um punhadinho de gente Do outro E o Maracanã inteiro Praticamente vazio O êxodo dos grandes clássicos Melancólico O êxodo dos grandes clássicos da capital Principalmente de São Paulo Já tem mais de 20 anos Batuque em estádio E bandeira Tem uma geração inteira Que não sabe o que é isso Então a gente tem que falar Nesse negócio de torcida única Mas eu queria colocar aqui Primeiro vou só citar o Monteiro Reis Que escreve o seguinte A violência substitui a ansiedade E a vontade Antes de chegar no estádio Pelo receio E pelo medo de ser pego No fogo cruzado O Eudeni Cadeira Diz que essa camisa cobra coral É linda E ia cair muito bem nele Diz o nosso amigo aqui em direto Bom, a gente vai ver A gente vai passar como sempre Os últimos dias em revista O que o Vitor Birner Chama de nosso Pupo Rei de acontecimentos Vamos a ele A gente sabe A semana em que o fantasma Da torcida única Assombrou o futebol paulista Foi esquisita Teve até massagista contundido Isso mesmo Seu Jerônimo Massagista do Fluminense Ia atender Precisou ser atendido Nada que mudasse a ordem do mundo Certos diários Seguiram fabricando ídolos Enquanto a turba de sempre Que nenhuma autoridade Parece capaz de assustar Se encarregou de transformar o futebol Em um pesadelo Real Infelizmente Os vândalos corintianos Que invadem o metrô Para atacar são paulinos Não são fantasmas A violência, senhoras e senhores Nada tem de sobrenatural Talvez por isso Lá no Recife Tenham tido a ideia De levar as mães ao estágio Na esperança de contê-la Foi-se o tempo Que em matéria de futebol Só a mãe do juiz Era lembrada Bom, aí tem aquela Pode pegar o gancho das mães? Diga lá Paulo Rogério Novaes O que diria Gandhi Se visse mães Indo aos estádios Para coibir a ferocidade De seus irracionais filhos Eu teria pensado nisso antes Não, e aí A gente viu Matariam as mães, tá bom? É A gente viu algumas cenas Os torcedores emocionados Eu imagino que Deve ter muito ali Que deu de cara com a mãe Falando, mãe, sai daqui Que isso aqui não é ambiente para a senhora O que a senhora está fazendo aqui? Na hora que acontecer realmente o fato Ninguém vai respeitar Vai desculpar Não Será Não Mas a verdade é que Você não vai poder levar a mãe Todo final de semana Todo meio de semana Para garantir a segurança de alguém Olha, tomara Deus Tomara Deus Tem que resolver Eu acho Não, resolver não resolve Por que a violência É muito mais complexa Mas assim Eu acredito É de uma sociedade É, exato Eu acredito que uma sociedade Por ser muito maniqueísta Eu acho que a pessoa Quando vai lá e dá Com uma barra de ferro na cabeça Da outra Para estar com uma camisa diferente Ela não passa na cabeça dela Que tem uma mãe Que tem irmão Eu acho que vendo Pode ser ingenuidade minha Eu acho que muda alguma coisa Eu tenho uma visão Positiva disso Eu acho que é o Flávio de Campos Que me falou isso uma vez Que disse que muito da violência Quando ela estava principalmente Dentro do estádio Se dava Porque os mais velhos Tinham saído já E a média de idade Na arquibancada Tinha caído muito Quando você não tem Uma cabeça branca Para meio botar ordem No negócio Fica tudo meio sem dor Eu acho que faz algum sentido Eu realmente Eu tenho minhas dúvidas E a mãe do juiz Você imaginou Se descobre Que a mãe do juiz Que está lá Aí a violência aumenta Ela só dos torcedores Bom, não sei se vocês viram O Internacional Amanhã inclusive Programou Uma entrevista coletiva Para falar sobre isso Eles estão indo No sentido contrário Do que a gente está vendo aqui Eu concordo Uma torcida mista Quer dizer Para o próximo Grenal Torcedor do Internacional Que foi lá Um setor do torcida mista É, um setor Um setor Tudo bem Mas o torcedor colorado Que for lá Vai ter direito A levar um gremista Eu acho que pelo menos É um contramão Do que a gente está vendo Mas é o seguinte E se o Mário Gobi Não peita Se não peita Que ele falou Que não ia botar o Coisa Para jogar Eu acho que aí Mas não sou Porque ele está certo Ele tem o direito O Coisa tem o direito Da cota Não importa se é um ou dois Mas o direito Tem de se botar na mesa E ele ia peitar Eu acho que o Mário Gobi Ia peitar Tanto é que a federação Que recuou Bom, não tenho a menor dúvida Que o Corinthians Como o São Paulo Palmeiras e o Santos Fazem muito mais falta Ao Campeonato Paulista Do que o Campeonato Paulista Faz aos clubes hoje Hoje em dia é assim E a gente E a gente Como disse o Inácio Agora há pouco É uma questão Da sociedade A gente já está vivendo Uma realidade Onde a gente já tem Torcida única Você pega um jogo Como vai ser o clássico Entre São Paulo e Santos E São Paulo amanhã 16 mil ingressos 700 ingressos Para os tricolores 700 ingressos Que vão cair na mão Justamente de quem Não devia estar Dentro do estádio Mas isso é sem dúvida Então, diz aqui Andréa Rico Foi muito bem Que ela diz o seguinte Torcida única Continuidade da máxima É proibido tudo Que eu não consigo controlar Essa é uma verdade É a falência De quem cuida Da nossa segurança Mas tem que começar Por algum lugar Eu acho que o Inter Está começando Com uma bela vanguarda Uma bela amostra De uma possibilidade Mas Celso Você acha que a solução É uma torcida mista? Porque eu não acho Eu não acho Eu acho que você tem Que ter um lugar Para a torcida mista Mas não é para solucionar É para dar o pontapé inicial Nessa história Na contramão Dessa história toda Eu não peguei o tempo Da torcida mista Eu peguei torcida mista Quando eu ia com um amigo Que torceu para outro time E ia de numerada Sim Pagar hoje nem isso é possível Sim Então, eu acho que é um avanço Acho que é o momento certo Para tomar esse tipo de atitude E o ingresso está Incluso, Vladia Quer dizer, eu levo um gremista De graça Se eu for colorado É isso Melhor ainda Que é um outro incentivo O futebol já está tão sem graça Não, o futebol já está Com uma dificuldade enorme Para você ver o futebol Ou ver o espetáculo Aí você tem uma torcida única Pô, imagina você Só um time que tal Torce o outro Pô, motivar a motivação Você vê Pô, eu não sei Está tão esquisito Eu sou totalmente contra Agora, eu quero ver o seguinte Os colorados Não se referem ao Grêmio Como o Grêmio Nem ao sorteio Eles Não falam a palavra Grêmio E gremista Eu sei que eu tenho Cunhado Gaúcho em casa Então Esse Gaú Esse colorado Vai levar o gremista Ali do lado Ele já soca logo Mas que clássico melhor Nesse caso Não socaria, né, Inácio Porque há uma proximidade Você concorda comigo? Se eu sou colorado Estou comprando ingresso Eu vou escolher um gremista Com o qual eu tenho alguma relação Apesar de ter esse abismo no meio Tem maridos e mulheres Que torcem para a dupla adrenal Tem pais e filhos Exatamente Tem amigos de escola Eu muitas vezes Queria ir a clássicos Com amigos meus A verdade é que ficou uma chatice Ficou uma chatice Fechamos nisso A segurança Tem que ter Tem que ter segurança Da condição para ir Aí que está Agora a segurança não existe Aí você vê Você está cansado De ver os mesmos A mesma pessoa Brigando E ninguém toma atitude Ele está sempre lá Eu acho o seguinte Eu acho que eu gostei da ideia Porque vai na contramão Como o Vitor falou E hoje vem o Alexandre Limeira Que é o coordenador De administração do Inter Falar Quando ele foi questionado Ele falou o seguinte A primeira pergunta Como se faz? Porque a gente também Na empresa também De certa forma Sem querer alimenta a rivalidade Aí perguntar Mas o Internacional vai fazer isso Mesmo que o Grêmio não faça Aí o cara falou Pô, mas até quando A gente vai ficar esperando Essa reciprocidade? Isso realmente Mostrou uma visão diferente E sem confundir uma coisa Alimentar a rivalidade Ou falar da rivalidade Ela é praticamente É a vida do futebol A gente tem muito Muito jogo ruim Que vive apenas de rivalidade Se não pudermos falar de rivalidade Aí acabou de vez Os estaduais vivem Rivalidade e ódio São coisas completamente diferentes Não é não falar de rivalidade Não sei se eu me fiz entender O que eu estou falando É que você não toma uma atitude Só se você achar Se ele fizer diferente Eu não faço Você tem o seu ideal Você tem a sua maneira de pensar Você toma a sua atitude O olho por olho Dente por dente É uma hora de atraso Para o desenvolvimento De qualquer sociedade Exatamente Então por que não faz um clássico Num domingo Para o São Paulo E no outro domingo Para o Santos? Entende? O mesmo jogo Entenderam? Um domingo Só a torcida do São Paulo Assiste o jogo De São Paulo Contra o Santos No outro domingo Só a torcida do Santos É assim É tudo absurdo Mas vamos chegar nesse ponto Vamos piorar as coisas Não, mas é um jogo De torcida única É o que já se faz Mas em outros lugares Só a gente não está Bom, falemos de futebol Vamos falar do Corinthians Vamos fazer o Inácio Falar do Corinthians dele Já que da Ferroviária Está difícil, né? Mas a Ferroviária ainda chega Ainda chega? Então está bom Bom, o Corinthians Que já está em Manizales Na Colômbia Onde amanhã faz a partida De volta Desfurtando daquela calmaria De ter vencido A partida de ida Por 4 a 0 A gente vai ouvir aí O técnico Tite Falar das ausências Que ele terá amanhã O atacante guerreiro Também O lateral Fábio Santos Vamos ouvir o Tite O Corinthians tem uma ideia Que eu coloquei Como um desafio Para os atletas Se vocês pegarem Todas as equipes Do mundo Elas nunca têm O mesmo desempenho Dentro ou fora de casa E nunca vai acontecer Mas por quê? Bom, vai pedir Para um psicólogo Esse daí Não vai perguntar para mim Mas não tem A naturalidade dos fatos Mas quanto Quanto essa diferença Menor for Tanto mais maturidade A equipe vai ter Então ela vai ser madura Se ela conseguir jogar Fora de casa Muito parecido Não, igual Do que jogar em casa Eu coloquei contra o Palmeiras Eu digo Se a gente ficar E o primeiro tempo Ele teve esse componente Não teve só depois Do lance da expulsão Vai retrair um pouco demais Mas vai jogar Vai triangular Vai infiltrar Igual Isso nos dá maturidade É isso que eu busco Está definido Está definido o Endel Eu tenho dúvidas No lugar do Fábio Santos 5 para marcar E o Corinthians Tem o time Para passar Sem muita dificuldade Para não ser caudas Concordo Essa qualidade O Daniel tem Segurar Sabe jogar de costas Sabe prender Dificilmente Erra um passo Pensa Pensa Então Isso aí Eu 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 E Praticamente Não é possível O Corinthians chegar lá Já fez a lição de casa Não é possível O Corinthians Perder Essa vaga Até porque Já aconteceu Contra o Atlético Está escaldado Está vacinado Pelo amor de Deus Quando eu falo Segundo atacante Eu falo Segundo homem de frente Não vai ser atacante nunca Não Sem dúvida Ele jogou assim Mas quando ele perdeu o Guerreiro Não foi o Renato Augusto Que fez um pouco Mas é que faz isso Às vezes ele solta Deixar ele um pouco mais adiantado Para ter contra-ataque Renato Augusto mais rápido Que o Danilo E o Danilo tem o passe longo E com o Wendel na esquerda Requer a cuidar Porque o Wendel vai O Wendel não é Fábio Santos Sim Então não é jogo Também para você dar mole Embora as notícias Que vêm ali lá Dizem que o próprio O José Caldas Já jogou a toalha Ou pode fechar com o Danilo Pela esquerda E soltar o Emerson Para jogar um pouco mais adiantado Também Ele pode girar ali Ele tem opções Você viu que tem um bom elenco Soluções aqui não faltam Né Inácio Para o senhor Corinthians Eu fico admirado E eu gosto de ouvir Porque eu não entendo nada De tática e de estratégia Eu sou escritor E eu gosto de cinema Eu gosto de teatro Eu gosto de espetáculo Eu sempre olho o futebol Movimentação E quase um bailado Dessas pessoas Aí o cara assim Desse está entrando pela esquerda Outro está entrando pela direita Outro esquerdo pelo meio Outro só de dano E eu não vejo isso Porque eu não sei ver Eu vejo o jogo em si E a emoção da história Agora você Mas eu gosto de ouvir O Danilo Tudo bem o Danilo Eu sei E para mim Esse intervalo por lá É para cá Mas de vida com a gente É Mas de vida com a gente Eu quero ver aquele conjunto Que vai E você gostou Você viu o jogo de Ida O do 4 a 0 Você chegou a ver? Eu vi Viu? Vi E qual foi a impressão Que você teve Do seu Corinthians Com o Tite de volta E eu gostei Porque jogou com 10 Futebol sempre ficava mais dinâmico O Armando Marques Ele deu E ele deu o gol Estava 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Mas a gente percebeu O Corinthians A possibilidade do Corinthians Fazer 2 a 1 E 2 a 0 Aí o que aconteceu? Foi Um jogador Não sei se foi o Paraná Foi expulso Acho que o Volta Teoricamente Teoricamente Por agora As oportunidades Vamos criar Vamos tocar A gente já lembrou Isso várias vezes Porque o Magrão O Magrão Quando estava aqui O Sócrates Ele tinha a teoria Que você tinha que tirar Um jogador de cada lado Quem sabe até 2 Quem sabe até 2 Para dar uma arejada No futebol Acho que se for o Biá Ele passou um Fecha melhor Com o Ameno O que eu estou falando É que o Ameno Joga mais Que o que tem o Amai Porque teoricamente Você fala Você vai ter um Sobrando um Você vai ter uma opção De jogada Uma opção de passe E de repente Não acontece isso Pro Correntes É dado certo Dois jogos seguidos Já Me tira uma curiosidade Essa bola que você chutou Não foi gol E foi gol Quando você chutou Você viu que não tinha entrado E todo mundo viu ali Ou era uma lance difícil Não Ela passou realmente Auxiliar Furou lá e entrou E eu vi que não foi mais Ele deu gol Eu saí Foi chute rasteiro Foi por baixo Esse é um detalhe Que poderia interessar Só o torcedor De que time Não Eu esqueci Foi na lateral da rede Eu vou contar uma história No gol que não entrou E entrou Jogava ferroviária e América Faz muitos anos E aí Uma hora O ponta direita Entrou Centrou E entrou Não lembro quem era O centroavante E cabeceou Ele estava sozinho Na frente O goleiro estava deslocado E o gol estava aqui E A bola subiu assim E todo mundo já gritou gol Só que ela passou por cima E desceu pela Pela rede Pela rede O Gandula fez assim Pôs a bola dentro do gol Quando o juiz Olhou para trás O goleiro estava tirando a bola E dizendo gol Ele deu gol E aí deu um quebra Imagina o América De Rio Preto Que era o diabo Isso também depende do lado Viu Loyola Porque tem também um Corinthians De São Bento Em Sorocaba O lateral do Escláudio Chutou por fora E o goleiro do São Bento Costumava colocar uma santinha Uma Nossa Senhora Aparecida de pé Do lado de fora E o goleiro evocou A Nossa Senhora Para o juiz Falou assim Olha aqui Minha Santa está caída Para ela estar caída A bola foi por fora Não foi por dentro Mas não deu jeito Ele deu gol do Corinthians Agora no seu Mas a Santa não era tão forte No caso da sua história Diria que o Gandula Tinha um tempo de bola Incrível Tinha Mas ganhou um prêmio Ganhou um brilho Bônus Bom Só para a gente fechar O Corinthians Eu queria que você falasse Sobre o Steven Mendoza E aí Muito bom Muito bem Bom Ele está fazendo o que se esperava dele Muita fumaça É jogador de fumaça Então é jogador que faz fumaça E só morrer Ele não gosta Mas não é bem essa fumaça Fumaça é ídio que faz Nesse jogo Ele teve no pé A chance de matar o jogo Acho que seria até uma covardia Cobrar do rapaz Matar o jogo Ele pode correr o campo inteiro De cabo a rabo Impressionante a diferença De velocidade dele para o Gabriel Como ele correu É Impressionante Deixou para trás Agora na hora da conclusão Foi muito colombiano Quis dourar a pílula Quis cavar Talvez se ele fosse um pouco mais Brutalhão naquele lance lá Ele não tivesse Foi bem Fechou o ângulo direito Tivesse caído Mas é que ele cansou Ele cansou Com certeza Ele correu o campo inteiro Ele pegou a bola na área Do Corinthians É uma questão de preparo Mas é Ele vai ser muito útil Porque o elenco Não tem mais um cara desse Se esperava muito do Romarinho Era esse cara Para o escape E mesmo assim Contra-ataque Quando estiver ganhando Ele vai ser muito útil Muito mais veloz Para o Romário Eu também acho que Às vezes A primeira partida que eu vi Ele não tinha muito noção Porque com a impressão De que Ele estava se achando Mas realmente Ele ia se consagrar Se tivesse feito esse jogo Eu não conheço muito bem O futebol do jogador Mas ele recebia muitos elogios E dizem que ele é Que tem dificuldade de comportamento É esse o grande problema Então eu agradeço aqui O Heber Marqueto O Felipe Aquino A Glaucia Ademar de Brouteres O J. Carbonio O Diego Dias diz Onde posso assistir o Cartão Verde? Qual dia e horário? Pois Diego Não sei onde você está Se na internet Se na TV aberta Mas estamos aqui Terça-feira A partir das 10 da noite A Luciana Ossa diz Cartão Verde Até que enfim Vocês ao vivo Pois é Luciana Estamos aí Tem reprise na madruga também Vou passar a bola Para o centro No primeiro intervalo O rival Wagner Love No Corinthians Se jogar o que sabe Essa é uma boa discussão Excelente Bela contratação No Corinthians Tecnicamente um grande jogador Agora muito tempo fora Não sei como vai Como se encontra fisicamente Tecnicamente Me agrada muito Por unanimidade aqui Melhor que o Guerreiro Interessado inteiro Em forma Melhor tecnicamente Que o Guerreiro Pelo menos falamos isso Fora do ar Vamos ver todos Confirmamos Interessado inteiro Em forma Melhor que o Guerreiro Se tiver que escolher um outro Eu prefiro o Wagner Love Eu também sou mais o Wagner Love Tem que ver se ele está afim Não Se estiver afim Começou falando Mas um pelo outro Eu não tenho dúvida Também acho Tens uma opinião sobre isso Eu concordo com a maioria Isso é uma composição Uma das melhores contratações Do Corinthians Para mim Foi a volta do Sheik Eu já tinha falado Eu gosto muito do Sheik Acho que o Mano Foi precipitado E podia ter ficado com ele É um jogador interessante Um jogador que Não sei Ele tem o tempo do Corinthians Está pago Está pago Até julho ele tem contrato Então usa E a atuação dele Quando o Corinthians estava com 10 jogadores Contra o Secausas Foi espetacular Ele chamou o jogo Impressionante Ele olhou Ele deu uma olhada Você que jogou bola Ele olhou Acho que ele foi consciente Para mim Mas esses caras Contra o Secausas Se você falou Não, não Eu acho Pode ser Não, não Não, não Não, não Espera aí Ele tem pedigree Ele fez um gol desse Na Vila Belmiro Parecido Na Libertadores Parou E colocou Mas foi sem querer O gol Ele tentou cruzar Mas enfim Duas vezes sem querer Sem querer Eu acho que ele olhou Eu acho que ele meteu E esse também Fiquei com a impressão De que ele tentou cruzar Acho que ele olhou para a área Meteu na área A bola foi para o gol Bom, seguinte Vamos fazer rápido O nosso primeiro intervalo Na volta Um dos nossos destaques Será claro O clássico Interestante de São Paulo Vamos colocar o Riva Na dividida Como sempre E eu aqui de saída Mando um abraço Para o José Rosa Que escreveu aqui Cartão Verde Primeira vez vendo Muito bom Grande Inácio De Loyola Brandão Escreve aqui o José Rosa Não vá se perder aí Com esse controle remoto na mão Cartão Verde volta já